O que foi isso aí, rapaz? Ah, rapaz, viu os cabrinhos comentando no meu último vídeo, né? E a Lorena tava... Mas aqui é música, rapaz, Spotify, velho. Também acho. Não, é Spotify, rapaz. Ó, ó, tá mudando? Não, é Spotify, Spotify. Ó, vem cá, vem cá. É Spotify, eu tava ouvindo o cara. Não, para, então. Spotify, pô. É, pode ser, pode ser, pode ser. Mas depois foi Spotify. Mas antes tava falando com ele, pode ser. Não, porque esse vídeo tá... Cara, aí é frieza, né, pai? Você tá com o cara? Hã? Sim, aqui. Aí, aí. Aí, pai, fostou. E aí? Tá triste, pai? Ela vai ficar no início dessa voltinha, velho. Ó, os comentários, pô. Ó, ó, o que disseram aqui, ó. A tropa, a tropa tá junto com o Imbu, que toca nos danços, o bagulho fica louco. Tamo junto com o Imbu. É, aí, sai dessa aí. Bota fé. E aí? Mas tem que falar com ele. Negócio de mimimi, mimimi, vai mimimi pra lá, boato, véi besta. Para com isso. Quando tá meu chapadozinho com o Imbu, isso me transforma. Tá, tá? Chega na cachaça, pai. É o quê? Dá uma na cachaça. Tá, bora? Chega. Arreta aí. Vamos ver se vai na sua ofrença. Ele tá no muro. Obrigada. Por que fala isso? Que ela não quer. Cara, tá triste, pai. Eu não. Eu tava fazendo tudo aqui. Tô zoando, tô brincando, menino. Que ela não quer. Você vai conversar com o outro. É, pai. Tô vendo o Bruno desenrolando as minas. Olha como que é, pai. É o coiote magro, pai. É isso? Você tá em cima. Ele tava na praia correndo daquele jeito. Imagine. Bora? Ele tem a resposta pronta na ponta da língua. Amor, tudo. Chama lá, vem. O quê? Chama lá, tá aqui pra conversar. Chama aí, chama de... Pode ganhar duas? Adeus, mãe. É isso, então. Agora não fica pra mim. Se eu tomar mais... Se eu tomar mais, eu vou cair beijando. É mesmo? Tu vai pro calma, cara. Começa, amor. Você é lindo? Tá nervosa? Não! Ih, pai. Agora o que eu falei? Tu treina? Tu treina é, hein? Não sei. Que problema, tudo bom? Essa não? Camila. Prazer, viu? Eita, cara. Dá uma coisinha, né? Nós dois. Quer vir também? Chega? Gosta? Clóximo. Caralho, desenrolado, hein, pai? Tá agora mudando de novo. Tudo bom com a mãe? Tudo bom com a mãe? Eu tenho olho com a mãe, pai. Mais como? Certo, lindo. Olha o olho dela, pai. Você morre aqui em Bipa? Não. Natal, né? As três? Mas eu vou zerar daqui, não. Só para ser, ó. Mas eu vou... Ó, eu vou... Eu vou escolher uma aqui nas três. Que escolha o quê? Troca ideia, porque vai com o cara. Tá com o grupo, pô. É, tudo pra quê? Vê a pessoa. Gostei. 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 Gostei fraco na fé. Ah, ele deu mais dois. Não, ele é um pouquinho mais. Não, mas dele tá todo mundo também só. Quer saber se ela não? Pai, não diga o chute. Mano, ela é muito desenvolvida embaixo, velho. Ela faz um fitness. Ah, ela é um treino. Vem cá, faz um minuto, deixa eu falar. Top. Foi nóis. Eu acho que você pode analisar o shape dela. Não, pera, pera. Qualquer um. Não, não, ela tá cheio de nada, velho. Coloca um biquíni ali, coloca a segura. Ô, Mano, eu vou desacana aí. Eu posso analisar seu shape? Claro. Você pode dar um biquíni? Agora? Agora, cara, é tudo na hora. Onde tem os tamanhos, né? Não, é, bicho. Olha aí. Aí eu vou analisar seu shape. Vai, ó. Se não viu algum tipo de análise de shape? Não. No seu? Já. Então tá tranquilo, rapaz. Tá tranquilo, eu já sei trabalhar no negócio. Mas aí quem analisa não é sempre você? Não, mas o menino é especialista, hein? Tira um só, né? Ela treina também, ela tem um pôr bonito, viu? É, mas deixa o fio, né, mas... Vem cá, vem cá. Calma aí, cara. Tinha solteira, né, pai? Vem, velho. Mas sempre quando a gente chegar aqui, tinha uma pergunta a fazer. Você é solteira? Sou. Vem cá, pai. Graças a Deus. Vira, vira, vira. Meu Deus. Ei, pai, vamos deixar o Bruno mais bravo tirar a leira dele, né? Tira. Não, como é? Vem cá, por favor, sai de pertinho. Sai de pertinho. Não, vou só com ela, querida, só. Conversar. É sério, conversar. Você vai escolher. Calma aí, ela que escolhe. Não, não faço, não. Não sabe isso, mano. Que tu tava com as três lá e vim pra cá com a minha. Eu só vou conversar com ela, um minutinho. Vai matar você. Como é que tu vai conversar com a minha mulher se tá com três lá, mano? Que tu, já tem mulher. É tu, é dela? Sim. Sabia também, irmão. Ele também quer ser, quer todo mundo. Vem cá, fala. Aí, Bruno, que se lascou, hein, Bruno? Dizendo aqui, Bruno. Você vai escolher entre eu e ele. Vai escolher ele, né? Ah, pois, você que vê. Caraca. Aí é frieza, hein, pai? Você tem um contato à tora, galera. É, hein, Bruno? É, né? Tá bom. Vou esperar a volta do anzol. A volta do anzol? É, deixa. A volta do anzol que é o melhor. É, me gira aí, moça. Você vai perguntar, sei lá, que aí. É só pergunta, calma aí. Viu? Não, amigo. Tudo bom com mais? Aham. Não parece logo, é tudo bem? O negócio? Você namora com mais? Não. Graças a Deus. Depois da grita. Você namora? Eu tô no barco certo. Você afundeu todo mundo junto. Mas a questão é, meninas, pergunta pra ele se ele tá namorando. Tá namorando? Tá namorando? Não. Não tenho certeza. Me saluda. A partir de hoje... Peraí, peraí, peraí. Não está mais? Como assim? O que vaga é o hoje, é isso? Não, terminou hoje. Não, não tô mais. Não, peraí, peraí. Mas a questão é, a menina sabe, pai. E aí? Ela sabe que terminou? Eu sei o que sei. Eita, pai, tá errado. Eu acho que pra continuar essa conversa, você tem que decidir. Não, ué, com certeza, você tem que fazer o nome do meio do seu, toma isso aí. É louco. Ela falou quem pra ela? Sei eu. Ela não é como é. Fala isso, menina. Eita. Não, eu fico nervoso não. Madhu, calma. Não, é sério? Você tem essa aqui, desenrolada, hein? Vai matar o menino. Desculpa, você tem ciúmeu. Vai terminar com ela? Você tem ciúme? Quem é? Não. Você tem ciúme? Tenho. Então, calma, corta essas duas. Você ainda tá escurida. Calma aí. Desculpa. Só esse momento, eu gosto de dormir. Eita, pai. Então, eu tô aqui, não tô mais. Ela tá aqui. Não, ela tá aqui. Você não tá aqui. Vixe, Maria. Eita. Essa aqui é desenrola, que ela é do podcast aqui. Mas depois chegou a ter, hein? Mas explica pras meninas o que que aconteceu. É porque fala assim, eu tava com ela. Abraçando a senhora. Abraçando. Eu fui ruim, vim com ela, fechando o ciúme deles. E quando eu olhei, ela tá falando com eles. E sabe quem é o ex? Fala pra elas quem é o ex. É MC Zaki. Ô, moça. Eu sei. Vocês preferiam. Peraí, tu pegou no telefone dela? Não, sem querer. Eu filmando ela assim e ela também. Eu não juntei. Já me juntei, hein? Aí apareceu. Mas aí tu viu na hora? Eu vi seguidor comentário. Eu não queria nada, mas eu também não. Eu falo com eles. E pra quando vim, ela tá ouvindo. Não é trouxa. Quem faz chifrão, tá tu é trouxa, hein? É meu irmão, é meu irmão. Me indigo, é foda. Me indigo quando a mulher é sem cair, é pra mulher. Mas não é sem voto novo. Tá ligado? Não é sem recargo novo. Quem é? A ruja. Eu tô dizendo que ele gosta de uma ruja. É, ele gosta de uma ruja. Eita, pai! Vamos me reconstruir, tá ligado? Tá no sério, pô. Tá sofrendo, pai? Mas primeiro você tem que encargar agora. É, pai. Não, devagarinha, pá. Tem que entrar mais nada. Não quero mais nada. Mas e ela? Tem que avisar, não, é? Eu chegar lá e vou falar o seguinte. Vou pegar e mostrar só a parte do print. Mostrar. Vou abrir pra sua cara. Vem sair, se for. E daí sai. Mas acho que isso você tinha que falar pro seu canal, pai. Galera, já subi, já. Tô solteiro. Mas você pediu ali namoro já? Não. Tô pronto. Tô só ficando. Mas eu tô solteiro. Mas tá solteiro. Você vai ser no meu. Dá na raiva. No final, tá mostrando. O que você acha? Tira de banho. Tira solteiro muito. Não. Você pode tá solteiro pra você, mas primeiro você não tá indo na rua. Vou dar direita agora, posso? Quem quiser subir no raiva vai sofrer agora. Seu caralho. Quem quiser subir no raiva vai sofrer agora. Ei. Tem que ser do seu jeito? Tem que ser do meu jeito agora. Se não for, acabou. Não quero mais nada. Vai, se manda pra ela. Quem divide muito aqui. Eita. Ela é desenrapada. Ei, Pava. Eu acho que dá uma paquina. Não sei nem do cara, rapaz. E aí... Eu vou. Eu tramo. Pera aí. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Vamos ver no que vai dar isso aí.